O governo Tarcísio de Freitas assumiu o compromisso de que policiais militares usem aquelas câmeras corporais durante as operações no estado de São Paulo. Essa história também não vai e vem. O compromisso foi feito com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no âmbito da ação em que a Defensoria Pública do Estado pede a obrigatoriedade do uso desses aparelhos. A gestão Tarcísio apresentou um cronograma que estabelece então essa implementação das câmeras até setembro desse ano. No ano passado, a Defensoria Pública Estadual e também a ONG Conectas Direitos Humanos protocolaram na Justiça Paulista uma ação pedindo a obrigatoriedade do uso dessas câmeras. As entidades chamaram atenção nesse processo para esses relatos de supostas execuções sumárias, tortura, invasão também em Guarujá, Santos, dentro daquela operação escudo que nós comentamos para você aqui em relação aos números de feridos e também mortos.